Oi gente, tudo bom? Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma marca chamada Nikvik Muito provavelmente se você me segue nas redes sociais ou se você assiste aos meus vídeos aqui Já me viu falando sobre É uma marca muito, muito, muito legal Super acessível, que tem vários produtos de cabelo Eu tô assim, completamente apaixonada É uma marca que acredita muito no meu trabalho E vocês não sabem Eles fizeram um encontrinho meu lá no Maranhão E eu tive a oportunidade de conhecer várias seguidoras de lá Eu tô muito, muito, muito feliz por isso E eles ainda vão proporcionar outro encontrinho em um outro estado aqui do Nordeste Então vocês fiquem ligados Se vocês moram aqui no Nordeste, pode ser aí a cidade de vocês Em breve eu aviso nas minhas redes sociais, tá? Porque eu quero muito encontrá-las, conhecê-las E quando a gente encontra uma marca que acredita no nosso trabalho A gente tem que aproveitar as oportunidades, hein, gente? Então, por favor, estejam comigo nessa A Nikvik tem várias linhas de vários produtos para diversos tipos de cabelo E eu escolhi falar de uma linha hoje para vocês Que é um lançamento chamado Detox Gente, é muito, 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 muito boa Como eu já falei, eu já venho testando os produtos deles há mais ou menos uns 4, 5 meses E eu tô adorando só dar a Nikvik aqui em casa É muita coisa, gente Porque eu só uso a Nikvik Coloquei o vidro para usar a Nikvik Coloquei minha mãe para usar a Nikvik Tá todo mundo usando a Nikvik aqui Ó, o lançamento é esse aqui Alta Performance Detox Gente, o cheiro Afemaria Foi demais E essa linha aqui é indicada para todos os tipos de cabelo Sem restrição Essa é uma novidade no mercado Ó, tem o shampoo e o condicionador Cada um tem 250ml O que eu mais amo neles é que é super compacto Dá para levar na mala de viagem Vocês sabem que eu viajo bastante, né? Então eu não consigo parar de sentir o cheiro Vocês perceberam, né? Dá para colocar na mala, dá para colocar na necessaire Tem um tamanho super bom É super compacto Desintoxica e repara os fios antes ou depois de qualquer procedimento químico E dentro deles tem vários ativos que beneficiam o cabelo de diversas maneiras Aqui na embalagem já cita dois deles Óleo de chia e óleo de cucui O óleo de chia, para quem não sabe, fortalece e dá brilho Por isso que a gente fica com esses cabelos assim brilhosos Depois que utiliza aquela, né? Jurando que dá para fazer propaganda de shampoo Vou crendo nisso Vai que um dia dá certo, né? O óleo de cucui previne e auxilia nos casos de eczema e psoríase Eczema e psoríase são dois problemas relacionados à pele O eczema é uma doença inflamatória que causa coceira e inflamação E a psoríase é uma manifestação inflamatória Em que o processo da renovação das células é acelerar Então aqui dentro já tem esse óleozinho que previne contra tudo isso Também auxilia nos casos de pessoas que já têm essas doenças E aqui dentro também tem Luna Matrix Que restaura a condição original dos fios e repõe massa Toda massa que a gente perde em vários procedimentos que a gente insiste em fazer Eu não sei por que a gente faz tanta coisa que deve estar no cabelo Mas enfim E o shampoo e o condicionador detox são ideais para quem sofre com excesso de oleosidade nos fios E para quem precisa de um tratamento assim mais delicado que não seja tão agressivo Também tem a raspa de joar dentro Menino, dentro disso aqui tem tudo, viu? A raspa de joar ela controla a oleosidade Então aí para você que sofre com cabelo bem oleoso é nóis Não sei se vocês sabem como é que eu aplico Mas eu acho que é mais ou menos como vocês devem aplicar em casa também É bem simples, gente Eu aplico condicionador uma vez, aí massageio o couro cabeludo Aquele meu momento, sabe? Porque fica o meu banho Gente, eu amo massagear o couro cabeludo Na verdade eu queria que alguém massageasse o meu couro cabeludo Mas como não tem ninguém, eu faço isso por mim mesmo Aí em seguida eu enxago e aplico mais uma vez Aí eu deixo o shampoo agir por mais ou menos 2 ou 3 minutinhos Enxago de novo E aplico o condicionador só no comprimento dos fios, tá? Não vai aplicar condicionador aqui em cima não, pelo amor de Deus É só no comprimento dos fios Se você não sabe como comprar a Niki V, que é super fácil Eles têm um site, eles entregam aí na sua casa Vou deixar o link aqui E é o primeiro link também no box de informações, tá bom? Eu gosto de indicar os produtos dessa marca pra vocês Porque eles são super acessíveis E realmente são bons, gente Sério, vou confiar aí São bons Então é isso, se você tá procurando uma linha detox Porque tudo que é detox a gente quer na nossa vida, né? Se você aí tá procurando uma, já encontrou São esses dois produtinhos aqui Lançamentos, hein? Lançamentos em primeiro modo pra vocês Primeira mão não, mas quase a segunda mão Pode ser? Eles são muito bons, gente Eu tô muito feliz que eles confiam no meu trabalho Que eles acreditam E que eles vão fazer Encontrinho Vai rolar encontrinho nosso Eu aviso, tá bom? Prometo Aproveita e me segue nas redes sociais No Instagram Arroba virrocha Por lá eu compartilho todas as informações Posto um monte de fotinha Posto a foto É comigo mesma É nóis E me segue também no Snapchat Victoria R Rocha A É muito complicado meu snap Mas é legal, tá? Eu prometo Segue também a Niki Vicky nas redes sociais Tá tudo aqui na tela Passando pra vocês Muito obrigada por ter assistido até aqui Beijo E até a próxima Tchau Tchau